Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo. Gosta do canal? Curte os relatos? Deixe o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Tem caixa assombrada do mês de janeiro disponível, com o tema 2024 Good Vibes, tá? Então, você vai receber várias coisinhas Good Vibes, como o sino dos ventos, toalhinha, garrafinha pra levar... Aqui, ó. Pra levar o olhinho essencial, o olhinho essencial também de lavanda, pedra sodalita, que é a pedra do ano de 2024. Um lindo calendário muito fofinho também. Várias coisinhas legais, ok? Comidinha gostosa. E é isso. Garantam aí a caixa 2024 Good Vibes, ok? E vamos pro relato de hoje, que é este. Recado para a mãe do falecido. Vamos ver. Olá, Aninha Assombrados. Meu nome é fulana, tenho 38 anos, mas sei que somente a Aninha vai saber. E todos irão me conhecer por fulana. Olha, eu tenho muitos relatos. Já enviei dois pro canal, mas acho que até hoje, data que escrevo esse relato, apenas um foi lido. O título era O Demônio da Praia. Uma criatura bem esquisita que uivava como um cachorro, mas parecia um demônio. Ixi, agora não lembro, gente do céu. Bom, hoje, assim como da outra vez, todos os nomes estarão trocados. Não se preocupe, pode ler sem medo. Me desculpe se tiver algum erro de digitação, de português, enfim. A parte sobrenatural desse relato começou há cinco anos, quando meu amigo faleceu. Mas eu preciso voltar bem mais no tempo, para que vocês possam compreender melhor a relação que tínhamos. Vamos lá. Vamos lá para a década de 90. Eu estava na escola, e tinha um melhor amigo. Não era imaginário, não, gente. Era de carne e osso mesmo. Vou chamá-lo aqui de José. Pois bem, José e eu estávamos sempre juntos. Era uma relação de amor e ódio. Brigávamos e fazíamos as pazes, mas nunca desgrudávamos. Tínhamos uma professora muito querida, a dona Margarida, que sempre dizia Vocês dois vão acabar se casando. Parece um casal de velhos rabugentos. Quando estávamos terminando o ensino fundamental, começamos realmente a namorar. Adolescentes, hormônios à flor da pele. Mas o namoro não deu certo. Mas a nossa amizade se manteve intacta. Depois que o colégio acabou, nos encontramos pessoalmente poucas vezes. Mas o carinho e a atenção não mudava com o passar dos anos. Não sei dizer com que frequência nos falávamos, mas sempre que algo importante acontecia, era uma ligação ou uma mensagem. Não importava o que acontecesse. Tinha quatro datas quase que sagradas para nós. Nossos aniversários, o meu e o dele, Natal e Ano Novo. Era quase um ritual. Eu ligava no Natal e no aniversário dele. E ele ligava no Ano Novo e no meu aniversário. Exatamente à meia-noite. Era uma tradição, uma coisa tão nossa e todo mundo sabia. Minha família até brincava no Ano Novo. Nem preciso olhar no relógio. A gente sabe que é meia-noite porque o José vai ligar. Bom, os anos passaram. Seguimos as nossas vidas. Algumas épocas nos falamos com mais frequência. Outras nem tanto. Mas em mais de 20 anos, pelo menos essas quatro ligações nunca foram deixadas de lado. Eu me casei, ele também. E adivinha só? Nada mudou. Meia-noite estávamos nós dois mantendo a nossa tradição de cumprimentos à meia-noite. Meu marido nunca teve ciúmes. E se teve, nunca demonstrou. Já a mulher dele não gostava de mim. Tinha muitos ciúmes. E eu, sabendo disso, evitava falar com ele quando sabia que ela estaria perto. Não tinha maldade nas nossas conversas. Mas eu não queria colocar ele em confusão por isso. Eu respeitava o casamento dele, assim como sempre respeitei e respeito o meu marido. Mas não estávamos prontos para abrir mão de uma amizade tão longa. Não nos julguem, ok? Não era uma traição. Bom, desde criança eu sempre tive uma mediunidade bem apurada. Fui desenvolver essa mediunidade há pouco tempo. Mas os meus sonhos e premonições sempre foram certeiros. Tinha um sonho em específico que quando algum conhecido ia morrer. E o relato é um relato para um outro dia, eu prometo. Certeza, lá se repetia o fatídico sonho. Era infalível. Já tive esse sonho para exatas oito pessoas, sim. E sim, as oito pessoas faleceram num curto espaço de tempo após eu ter esse sonho com elas. E o José sabia disso. E vivia brincando comigo. Oh, minha bruxa, se você sonhar isso e souber que eu vou morrer, você me conta, hein? Senão eu venho puxar o teu pé. Cada vez que eu ligava para ele e dizia que tinha sonhado, ele já lembrava na hora disso. E antes de eu contar o que era, dizia. Pronto, eu sou o próximo da lista. E muitas vezes eram sonhos aleatórios. Ou outras premonições, gravidez e outras coisas assim. Até um trágico dia. Há cinco anos atrás. Quando recebi uma mensagem de uma amiga em comum que ele tinha sofrido um acidente de moto e não havia sobrevivido. Na hora eu não acreditei. Ana, eu nem sabia que ele tinha uma moto. Como eu disse, não tínhamos mais tanto contato assim. Mas até onde eu sabia, ele não tinha uma moto. E eu argumentava com a pessoa. Imagina, fulana. O José nem moto tem. Deve estar confundindo com outro José. Essa amiga em comum também estudou conosco e no colégio tinha vários José's. Era um nome bem comum. Mas ela insistia, dizia que tinha certeza. Meu primeiro pensamento foi ligar para ele. Eu tinha certeza que ele ia atender com aquela voz risonha e perguntar se eu estava bêbada e querendo me livrar dele. Sim, ele era muito brincalhão. Mas já era noite e eu não queria que a esposa ficasse brava por eu ter ligado, né? Então mandei uma mensagem e fui tomar banho. Saí do banho e meu celular tinha várias mensagens. Várias! Parecia que meu WhatsApp tinha sido clonado. Todos os nossos amigos em comum. Muita gente. Pessoas que eu nem sabia que tinham meu número. Me perguntando dele. Se eu sabia sobre o acidente. Nenhuma mensagem dele. E ele sempre me respondia muito rápido. Em todos esses anos, eu nunca, nunca esperei mais de 10 minutos por uma resposta dele. E nesse momento eu sabia que o pior havia acontecido. Entrei no meu quarto, pálida, ainda enrolada na toalha de banho e meu marido na hora perguntou o que foi. E eu disse já em lágrimas. O José morreu. Meu marido disse. Aquele seu amigo de infância? Mas como? Quem te disse isso? Eu resumidamente contei como fiquei sabendo. Ele insistiu que eu confirmasse a história. Que eu ligasse pra ele. Não importava se a mulher dele fosse ficar brava ou não. Era importante. Mas nesse instante notei, dentre as muitas mensagens, uma mensagem do primo do José. Confirmando a notícia e prometendo-me dar mais detalhes sobre o velório e sepultamento assim que soubesse. Não era um engano. Era o meu José. Meu melhor amigo de infância. O meu chão sumiu e tive uma das piores noites da minha vida. Com calma respondi todas aquelas mensagens. A maioria dizia que soube da tragédia e automaticamente se lembrou de mim. Inclusive aquela professora que brincava que iríamos nos casar. Já bem velhinha. Mas me mandou uma mensagem. Pois disse que era impossível lembrar dele e não se lembrar de mim. E eu senti culpa. Do porquê eu não havia sonhado com isso. Recebo recados o tempo todo. Sempre tive premonições e dessa vez, quando era alguém tão importante para mim, eu não senti nada. Eu não consegui ir no velório. Primeiro porque meu marido não poderia me acompanhar. Naquele dia ele tinha uma reunião muito importante e eu não sabia como eu iria ficar. Eu tive medo de não ter condições de dirigir. Também tive receio da reação da esposa dele. Por mais que me doesse não poder dar um último adeus, eu não queria que a minha presença fosse um incômodo para ela. Eu não sabia como ela iria reagir e decidi que o meu adeus seria de outra forma. Em meus pensamentos. Alguns dizem que quando desencarnamos, dormimos por sete dias. Justamente para que a nossa alma não presencie momentos dolorosos como o nosso velório. Eu não sei se é verdade. Até porque está cheio de casos de pessoas que viram os entes queridos no próprio velório. Se cada caso é um caso, não sei. Mas, exato sete dias após o acidente, eu sonhei com o José. Nós estávamos em uma festa. E eu puxava ele de canto dizendo José, eu vim aqui te contar que você vai morrer. Eu sabia que era mentira. Eu sabia que ele estava morto. Mas eu não tinha coragem de falar a verdade. E continuei insistindo nisso. Eu voltei no tempo para te contar que você vai morrer. Não é fácil voltar no tempo. Ele não acreditou. Ele ria descontraidamente e falava que eu estava ficando doida. Até que eu insisti. José, eu não estou brincando. Você tem que acreditar em mim. Você vai sofrer um acidente de moto. Nesse momento ele ficou sério. E ali ele entendeu. E eu comecei a chorar descontroladamente. Pois a ficha tinha caído. Ele me observando em prantos disse Minha bruxinha, me fala a verdade. Você não voltou no tempo, não é? E eu não tinha forças para responder. Balancei a cabeça dizendo que não. Ele segurou meu rosto entre as mãos e olhando em meus olhos continuou. Eu morri, não foi? E você veio aqui para me contar que eu estou morto. Não tem viagem no tempo. Eu ainda sem conseguir falar. Lágrimas rolando pelo meu rosto. Sem controle. Apenas confirmei com a cabeça. Mas ele não se abalou. Ele não estava triste. O que ele transmitia era compreensão. E com uma voz serena, ele disse Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser você a vir me contar. Eu não queria receber essa notícia de mais ninguém. Tinha que ser você. Nos abraçamos e eu chorei, chorei, chorei. Pedi desculpas por não saber. Por não ter recebido nenhum aviso, né? E ali ele, sereno, calmo, me deu um beijo no topo da minha cabeça e com um entendimento e evolução de alma tão lindo me disse Não chora, minha bruxinha. Eu morri porque chegou a minha hora. Tinha que ser assim. Eu não quero que você fique assim. Olha para mim, eu estou bem. Só diz a minha mãe e a minha esposa que eu estou bem. Ele me deu mais um beijo no topo da cabeça, secou as minhas lágrimas e eu acordei. Acordei em lágrimas e não consegui mais dormir aquela noite. Eu não tive coragem de procurar nenhuma delas. Como eu ia abordar esse assunto? Achei que fosse loucura minha, que o sonho foi uma forma do meu cérebro me confortar com a perda dele. Bom, comecei a sonhar com ele com certa frequência. Coisas aleatórias, mas em todos os sonhos ele me pedia a mesma coisa. Para dizer a sua mãe que ele estava bem. E eu não fazia ideia de como abordar o assunto. Alguns meses se passaram, eu me mudei. Hoje vivo a mais de 10 horas da minha cidade natal. E em certo dia estava em uma consulta com uma entidade. Detalhe, eu sempre frequentei centros espíritas. Não fui nessa consulta buscando respostas dele. Até porque sempre pedi para ele estar em paz e em um lugar melhor do que aqui. Pois bem, eis que a entidade me diz assim. Não é porque você sonhou com seu amigo que não foi de verdade. Foi você que contou para ele. Se fosse outra pessoa, ele não ia acreditar. Mas a ligação que vocês tinham era tão linda. Que foi uma forma da espiritualidade contar a ele, sem assustá-lo. E eu me senti tão honrada, tão feliz em saber que eu era muito mais importante do que eu imaginava. Um laço que se manteve mesmo após a morte. Depois disso, os sonhos pararam? Claro que não. O relato continua. Eu continuava a sonhar com ele, de tempos em tempos. E o pedido dele era sempre o mesmo. Avisar a mãe dele que ele estava bem. Mas eu não sabia como. Primeiro que eu estou muito longe para ir pessoalmente. Segundo, tem seguramente mais de 20 anos que eu não vejo essa senhora. Como posso, depois desse tempo todo, aparecer dizendo, Oi, dona fulana, como a senhora está? Você se lembra de mim? Eu vim aqui te dizer que o José pediu para avisar que ele está bem. Não tem cabimento. Eu não sei qual é a fé dela. As vezes, o que eu acho que pode ser um bálsamo para a dor dela, sei lá, pode piorar as coisas. Enfiar o dedo em uma ferida tão dolorosa como perder um filho. Tentei indiretamente sondar com amigos em comum, saber como a senhora estava, mas ninguém sabia me dizer nada. Até que depois de mais um sonho, a loucura me pegou. Se ele vinha em sonhos me pedir as coisas, de alguma forma sabia que ele ia me ouvir. E por alguns dias, quando me via sozinha em casa, eu conversava com ele. Loucura total, né? Eu falando sozinha com meu amigo falecido. Mas eu dizia coisas do tipo, Ah, José, para de me meter em confusão, homem. Como que eu vou falar isso para tua mãe? Ela não vai acreditar em mim. Ai, José, não inventa. Arruma outro para dar o recado. Tua mãe nem vai lembrar de mim. Se você quer mesmo que eu fale com ela, me conta alguma coisa que seja segredo. Algo que, se eu contar para ela, ela vai ter certeza que foi você que me contou. Algo que ninguém mais sabe. Sim, gente, eu me achava doida por estar falando sozinha. Mas falava mesmo assim. E adivinhem? Sonhei de novo. E com o tal do segredo que eu havia pedido. No sonho, ele dizia que sempre que ele estava tomando banho e ela passava no corredor lateral da casa, Ela brincava com ele e dizia algo assim. Lava direito esse... Não posso dizer para não virar baixaria, tá? Mamãe passou tanto... Ela falava assim, lava direito esse pimpinho aí, tá? Mamãe passou tanto talquinho aí, lava direito para não cair. Acordei e a minha situação só piorou, né? Agora, além de dar um recado, eu teria que mencionar esse tipo de conversa. Eu não sabia se eu ria ou se eu matava ele de novo. Pedi para um amigo em comum mandar rezar uma missa para ele. Na paróquia que eu me lembrava que a mãe dele frequentava. Pois o amigo foi na missa. O coitado nem é católico, mas eu insisti tanto que ele foi. E a mãe do José estava lá. Porém, ao ouvir o nome do filho, ela se levantou e saiu. Meu amigo não conseguiu alcançá-la. Ela foi embora. Diante disso, como que eu posso contar isso para essa mulher? Provavelmente, ela se surpreendeu ao ouvir o nome do filho. Quem deveria ter colocado o nome dele ali? Mas se somente com esse singelo gesto, ela já saiu correndo da igreja, e imagina o que não faria comigo se eu for contar que eu sou médium e o filho dela fala comigo. Tentei pedir para ela me adicionar em redes sociais. E mesmo o irmão dele. Tentei pedir para ela me adicionar em redes sociais e acho que o irmão dele também. Não tive resposta de nenhum deles. Eu ainda sonho com ele. Todos os sonhos são bem tranquilos. Eu adoro sonhar com ele. Parece que eu mato um pouquinho da saudade. E confesso que em quase todos os sonhos, ele aparece em momentos da minha vida que estou triste ou preocupada com algo. Como se viesse me dizer que estava ali por mim. Depois da missa, ele esporadicamente continuou me pedindo contato com ela. Mas já não é mais assim em todo sonho. Talvez ele tenha visto que não vai ser tão fácil. Queria muito poder ajudá-lo, mas eu não sei como me aproximar dessa mulher. Às vezes, quando ele volta a me fazer o pedido de sonho... Às vezes, quando ele volta a me fazer o pedido, acho que em sonho, eu banco a louca e falo sozinha de novo. Pedindo para que, se ele quer mesmo, que me ajude a ver como me aproximar dela. Eu estou escrevendo hoje, pois está chegando a data do aniversário dele. A saudade apertou. E me peguei pensando que, talvez, através desse relato, o recado chegue aos ouvidos dela. Eu sei que nomes são trocados e juro que eu troquei mesmo. Mas não custa ter esperança, né? Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para vocês. Um beijo para você. Muito obrigada. Bom, o recado está aqui, né? Acho que só ela falava isso daqui. No sonho, toda vez que ele estava tomando banho e ela passava no corredor lateral da casa, ela brincava com ele falando, lava direito esse pipi. A mamãe passou tanto talquinho aí, lava direito para não cair. Então, ela vai saber. Mas será que não dá para mandar esse relato aqui para ela? Fala assim, oxa, encaminhou ali, chegou um relato ali. Porque se ele está pedindo tanto e é em você que ele confia, eu acho que pode dar um jeitinho de dar esse recado para ela. Porque eu acho que se ele está pedindo tanto, eu acho que a hora que isso chegar nela, ela vai sentir que é de verdade. Manda um relato. Olha só aqui, por alguém que conhece, sabe? Alguém que conhece alguém, conhece alguém, caminha lá, fala assim. Ai, meu Deus. Mas, olha só, para a gente ver que almas gêmeas, assim, não são só aquelas em relação à paixão, né? A isso, são, claramente, são pessoas, vamos dizer assim, que foram feitas uma para a outra, mas num amor puro de amizade, sabe? Tão lindo. Não deu certo romanticamente, olha só. Você podia falar, nossa, eles tinham tudo para dar certo. E não, cada um ali casado, feliz, bem do lado, e de boa na amizade, com essa ligação, né? Sei lá, como, coisa de outra vida, coisa que vai saber, mas a ligação é linda e verdadeira ali, né? Muito bonito isso, mesmo depois da morte, né? E é muito bom saber, né, que ele está bem, que ele ainda mantém o senso de humor, porque ele está bem, está em algum lugar melhor, mas ele queria muito passar esse recado, não é? Bom, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês, e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.